Então, vou deixar a caixa lá no Zeca do Açaí, mostrar para vocês aqui um lá, o lá do Zeca do Açaí, veio lá do Ceará Escuta aí, olha aí, escuta aí ó A zona bonita, lá Ele que faz as, tem uma casinha de venda aí na, casinha de venda ali no centro de Capricampo, eles vendem o salgado né, todo tipo de salgado De tudo, faz bolo para aniversário, faz tudo Então Quem pretender, encomendar os salgados Zeca do Açaí E aqui tem câmara Para ali é a casa do Onde é a casa do Severino ali do outro menino Não, é essa daí Tio cunhado É essa daí A igreja é a estrada da barragem É, do outro lado ali É A blessa do Vila Vai o cara do Vila Olha que vai dar certo né Vai dar certo né Vai não vai dar certo? É que vai dar certo, é o ignorance J persona Ó Sistema da bomba aí ó Rapaz, sistema, eu nunca vi não, isso aqui Caraca e aí para não roubar bomba aí ó oi gente ó né Zé que pegaram a bomba dos aqui já né já pegaram a bomba é e aí Zé beleza beleza se quiser encomendar bolo é para aniversário suas coisas fala com você mesmo né comigo mesmo certo e o telefone de cabeça aí ligeiro 981 14 59 15 pronto gente ó vocês estão aí diz que diz que Zé que dá sair já deixou em casa então valeu Zé e aí vai e tá aí tá querendo ele na ponte vamos na ponte a nós volto tá tá certo com isso aí gente ó tô cheguei uns coco e trouxe uns coco para plantar tudo pois é gostei aqui do lugar ó quem gostou e desse seu gostei e todos aqueles meus amigos todos abraçam aí para o Marcos lá de Rio de Janeiro Marcos nós trabalhamos junto lá no Hotel Regina trabalhei quatro anos lá mais ele e só alegria toda minha filha Elenio Elton Alice Maura né é socorrinha da dona Odete mas o Bill São Paulo é só amigão só em todos aqueles meus amigos aí os canais e mostrei e já mostrei já não valeu tchau 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 e tchau tchau tchau